Eu cresci como profissional, cresci como ser humano. É uma honra fazer parte da Ultrimagem. É um orgulho imenso trabalhar aqui. A Ultrimagem, para mim, é minha segunda família. Eu sou muito grata por fazer parte dessa empresa, onde realmente eu aprendi o verdadeiro significado de uma equipe. Parabéns, Ultrimagem!